Olá meus amigos, estamos iniciando hoje o terceiro bloco dos destaques que eu estou fazendo do livro O Cérebro Triunho ao Serviço do Espírito, que escrevi na companhia de meus prezados amigos, Décio Iandoli Júnior e Sérgio Lopes. Então, fazendo uma retrospectiva rápida, porque eu já fiz isso de maneira mais extensa no primeiro bloco, eu gostaria de dizer que este livro que nós escrevemos, O Cérebro Triunho ao Serviço do Espírito, ele foi baseado no livro No Mundo Maior de André Luiz, particularmente nas informações de Caldeiraro, a respeito dos três blocos da nossa casa mental que interagem com os respectivos blocos do nosso cérebro. O primeiro deles diz respeito ao passado, interage com o cérebro inicial, instintos e automatismos. O segundo andar da casa mental diz respeito ao presente, interage com o córtex, principalmente motor, diz respeito a esforço e vontade. E o terceiro andar da casa mental diz respeito ao nosso futuro, interage com o lobo frontal do cérebro e aí nós guardamos os ideais e as metas que queremos atingir. O cérebro inicial, considerado por Caldeiraro, ele é composto, segundo o meu entendimento, de estruturas neurais subcorticais, todas elas, incluindo a região talâmica, também chamada de encéfalo, o tronco encefálico, que fica logo abaixo do cerebelo, o próprio cerebelo, o sistema límbico, que é um conjunto de estruturas relacionadas à expressão de comportamentos acompanhados de emoções e alguns núcleos na base, que são volumosas massas de substância cinzenta, localizadas profundamente na base dos dois hemisférios cerebrais. Lembrando que a glândula pineal também faz parte dessa região do chamado cérebro inicial, segundo o Caldeiraro. A região intermediária, segundo o Caldeiraro, ela contempla, na minha leitura, todo o neocórtex cerebral, ou seja, que reveste externamente os dois hemisférios cerebrais, menos a região correspondente à porção mais anterior dos lobos frontais, chamada de área pré-frontal, que corresponde ao terceiro andar da casa mental. Bem, dito isso, nós vamos então passar ao primeiro bloco desse terceiro item dos destaques, dois, onde eu vou dar continuidade ao assunto que nós tratamos no bloco dois, nos destaques dois, quando eu focalizei alguns aspectos da maneira como a mente atua no cérebro e, consequentemente, em todo o corpo físico. Temos que lembrar do pioneirismo de André Luiz, porque no livro Evolução em Dois Mundos, cuja primeira edição é de 1958, e no livro que eu tenho, que é da décima oitava edição, a referência que eu vou citar está nas páginas 45, 59 e 63. Lá André Luiz diz o seguinte, olha, a inteligência atua no citoplasma celular. Essa informação é tão importante e tão pioneira que a doutora Marlene Nobre, com quem eu tive o privilégio de conviver vários anos, ela sempre nos contava que quando saiu publicada essa primeira edição do livro Evolução em Dois Mundos, com essa informação de que a inteligência atua no citoplasma celular, alguns médicos aqui de São Paulo, espíritas, foram ao beiraba conversar com o Chico, para dizer ao Chico, olha, ou você errou como médium, ou André Luiz errou, porque não é possível que a inteligência atua no citoplasma celular. Isso devido à seguinte razão, nessa década de 1950, havia sido descoberta a dupla hélice do DNA, que se localiza no núcleo da célula, portanto, o núcleo da célula passou a ser a vedete da célula. E não seria possível, então, que inteligência, consciência, mente, coisas tão importantes, fossem se ligar ao citoplasma celular, que era uma geleia mal conhecida, devia se ligar no núcleo. Diz que Chico parou um pouquinho e disse, não, André Luiz está confirmando que essa informação é verdadeira, a inteligência atua no citoplasma celular, e a ciência ainda vai demorar um bom tempo para chegar a essa conclusão. De fato, só a partir da década de 1990, mais ou menos, é que os cientistas começaram, de fato, a pesquisar algumas estruturas do citoplasma como sendo responsáveis pela interação da mente com a estrutura celular. Nessa mesma citação, André Luiz continua, O homem pode, através dos bióforos ou unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma celular, projetar sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente. Olha, essa é uma informação pioneira e muito importante. Bom, o que nós encontramos no citoplasma celular? Então, segundo esse livro que eu vou citar, Histologia Básica de Junqueira e Carneiro, edição do ano 2008, no citoplasma celular que está entre a membrana externa e o núcleo, existem muitas estruturas, entre elas o chamado citoesqueleto, que contempla microtúbulos, filamentos de actina, filamentos intermediários. Depois, algumas organelas, como é o caso das mitocôndrias, do aparelho de Golgi e outros. E também algumas inclusões. Mas os cientistas começaram a pesquisar a função e a natureza dos microtúbulos do citoesqueleto celular, do citoesqueleto do citoplasma celular. Por que os microtúbulos? Porque existem autores, como este que eu estou citando, uma referência de 2011, que numerosos tipos de estudo atualizados relacionam o citoesqueleto celular, onde se encontram microtúbulos, a processos cognitivos, como na disfunção mental da doença de Alzheimer, em que se encontra paralelamente um desarranjo na estrutura dos microtúbulos. Então os cientistas partiram de trás para frente. Depois que se começou essa pesquisa intensa a respeito do cérebro, dos portadores de doença de Alzheimer, então eles começaram a perceber que uma estrutura que se mostrava constantemente em desarranjo na vigência da doença de Alzheimer era o microtúbulo, eram os microtúbulos do citoesqueleto, do citoplasma celular. Então começaram a pesquisar a natureza e as funções, enfim, o papel dos microtúbulos. Um modelo que foi um dos pioneiros para explicar essa correlação de microtúbulos com o recebimento de informações da inteligência da mente é o de Penrose e Rameroff. Penrose, britânico, Rameroff, americano. Então eu estou citando uma literatura e eles começaram a trabalhar mais ou menos na década de 1990 e chegaram à seguinte conclusão. Eles acham que a propagação coerente de ondas quânticas que sinaliza a transferência de informações da mente para os microtúbulos, ou melhor, da mente para o cérebro, ela acontece nos microtúbulos. Bom, vamos nos deter um pouquinho nos microtúbulos. Afinal, o que são esses microtúbulos? Como eles são constituídos? Então, André Luiz, mesmo em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 7, e lembro que a primeira edição desse livro é de 1958, ele refere o seguinte, o centro celular ou centríolo é o local onde se faz a junção das forças físicas e espirituais em que o impulso mental de natureza eletromagnética opera o movimento dos cromossomas. Ora, André Luiz está se referindo ao centro celular ou centríolo. É uma estrutura formada por microtúbulos da seguinte maneira. Cada microtúbulo é formado pela junção, pelo conjunto de dez filamentos de moléculas chamadas tubulinas, tubulinas alfa e tubulinas beta. Esses dez filamentos se unem formando uma estrutura tubular. Cada três tubos, cada microtúbulo, três microtúbulos, juntam-se em um pequeno conjunto, e depois nove desses conjuntos, cada um com três microtúbulos, eles vão formando entre eles um determinado ângulo e acabam formando essa estrutura chamada centríolo, que André Luiz chama também de centro celular. Então, André Luiz confirma, já em 1958, que nesse centro celular ou centríolo, formado por microtúbulos, é que acontece a junção das forças físicas e espirituais. E diz ele, em que o impulso mental de natureza eletromagnética opera o movimento dos cromossomas e também outras funções celulares. Bom, voltando a Penrose e Hameroff, no modelo que eles estão propondo para explicar a transferência de informações da mente para os microtúbulos, eles dizem assim, a mudança de configuração das proteínas do microtúbulo representa o evento de ligação entre a dimensão quântica do pensamento e a dimensão clássica ou macro das estruturas celulares. Vamos fazer uma comparação. Se a gente se lembrar daquele brinquedinho em que a gente vira no sentido horário ou anti-horário, se não me engano é chamado de caleidoscópio, e lá no fundo tem uma porção de caquinhos de vidro e existe todo um manejo de espelhos por dentro, mas dependendo da maneira como a gente vira no sentido anti-horário ou horário, então formam-se estruturas diferentes, desenhos diferentes. É mais ou menos isso que acontece com a configuração das tubulinas formadoras dos microtúbulos. Penrose e Hameroff diziam assim, A mudança de configuração das proteínas do microtúbulo representa o evento de ligação entre a dimensão quântica do pensamento e a dimensão clássica ou macro das estruturas celulares. Então eles estão confirmando que eles investem, eles estão acreditando que os microtúbulos na realidade têm essa função de receber as informações processadas da mente. E eles continuam as suas conclusões dizendo assim, A mudança de configuração das proteínas do microtúbulo representa o início do processo por intermédio do qual o que pensamos vai plasmar todas as ações do nosso corpo e, consequentemente, todo o nosso comportamento. Bem, nós acabamos de focalizar o interesse dos neurocientistas em conhecer melhor a estrutura e o funcionamento dos microtúbulos, que são estruturas colocadas dentro do citoplasma celular, buscando a eventual correlação que possam ter com a transmissão de informações da mente para o cérebro. Além das pesquisas de Penrose e Rameroff, que nós acabamos de citar, vamos analisar em seguida alguns outros modelos que os cientistas sugerem de participação dos microtúbulos no processo de interação mente-cérebro. Além do já referido de Penrose e Rameroff, nós temos o modelo microtubular de Tuzinski. Esse modelo é referido de maneira bem expressiva no livro O Cérebro Quântico, de Jeffrey Satinover, e também na literatura que eu estou citando. Bem, Tuzinski, já na década de 90, em 1993, ele faz uma análise cuidadosa da estrutura dos microtúbulos, mostrando que eles têm estrutura quiral. Eles são quirais. O que é isso? As microtubulinas, ao comporem os filamentos que vão estruturar o microtúbulo, elas fazem isso de maneira espiralada, de maneira, então, que ele pode sofrer rotações no sentido anti-horário e no sentido horário, não necessariamente as duas extremidades no mesmo sentido. Isso faz com que uma extremidade do microtúbulo vá se desgastando e a outra vá, entre aspas, crescendo. O Tuzinski, ele faz ainda a observação de que existem muitos fatores orgânicos, como é o caso da temperatura, que afeta as tubulinas. Essas variações afetam as tubulinas. Isso é uma referência importante, porque Penrose e Hameroff, que eu citei anteriormente, eles trabalharam muito com modelos de computação. E o Tuzinski, ele observa no próprio corpo físico, algumas variações, como é o caso da temperatura, do pH do meio extracelular, que podem interferir no comportamento das tubulinas, que são formadoras dos microtúbulos. Ele diz, então, ainda, que as tubulinas do sistema nervoso, elas têm uma estrutura diferente das tubulinas de outros locais do organismo. Em relação aos microtúbulos do ser humano, do sistema nervoso humano, ele diz que são transdutores eletromagnéticos de sinais longitudinalmente e computadores paralelos do tipo dos vidros rotativos circunferencialmente. Eu não tenho a menor noção do significado disso, mas eu estou transmitindo a informação, porque pessoas ligadas à física podem entender a informação que Tuzinski acaba de nos transferir. Bem, outro modelo também que é muito interessante, além do de Penrose e Hameroff, do Tuzinski, é a teoria quântico-holográfica ou holonômica de Prybran. Então, em 1910, ele realizou uma publicação muito interessante, falando do seu modelo, que é bastante complicado. Ele diz assim, acontece um evento quântico-holográfico no processamento da informação que vem da mente para o córtex cerebral. E ele fala que o córtex cerebral tem um funcionamento baseado em redes neurais holográficas, semelhantes à equação de onda de Schrodinger. Ele chama de equação de onda neural. Eu também não tenho a menor noção do que isso significa do ponto de vista físico. Eu só posso dizer que Schrodinger, melhor dizendo, o físico Erwin Schrodinger, ele foi prêmio Nobel de Física, um dos grandes baluartes da física quântica. Na década de 1940, ele foi à Irlanda, em Dublin, e fez uma publicação de várias palestras mostrando aos físicos que a física, apesar de ser considerada a mãe de todas as ciências, ela em absoluto não explica a manifestação da vida. Então, ele chamava a atenção dos físicos, que deviam, a partir daí, dedicarem-se à explicação dos fenômenos biológicos, como é o caso de manifestação da vida. Bem, e aí Prybrand ainda continua. Ele diz que essas redes neurais holográficas do córtex cerebral são compostas de neurônios que funcionam no modo ondulatório, sendo responsáveis pelas conexões horizontais das diferentes camadas do tecido neural. Eu fiquei muito interessada nessa informação de Prybrand, de dizer que são neurônios que funcionam no modo ondulatório. Isso é uma novidade, porque todo mundo que trabalha em neurociência sabe que os neurônios se comunicam, não através de um processo de continuidade, mas através de um processo de contiguidade ou vizinhança. Ou seja, um neurônio não está emendado no outro. Entre os seus diversos filamentos, existe a chamada piscina sináptica ou fenda sináptica. Então, o axônio do neurônio chega nessa fenda sináptica, secreta alguns neurotransmissores, o neurônio seguinte, através dos seus axônios, pega esses neurotransmissores que trazem a informação que o neurônio quer passar para o outro. Bom, então a informação de um neurônio para outro é feita através de sinapses. Quando Prybrand diz que esses neurônios que formam as redes neurais holográficas funcionam no modo ondulatório, ele está trazendo uma novidade. E eu fico pensando, se esses neurônios que funcionam no modo ondulatório, portanto, a forma de energia em ondas, não seriam aqueles que André Luiz, ou melhor, Caldeiraro, no livro No Mundo Maior, capítulo 4, diz, neurônios, há neurônios que recebem as sensações exteriores, e há neurônios que captam as impressões da consciência. Então, eu fico me perguntando, se esses neurônios que captam as informações da consciência, a que se refere Caldeiraro, já em 1947, não corresponderiam a esses neurônios que Prybrand agora, já no século XXI, chama de neurônios que funcionam no modo ondulatório. Fica aí uma dúvida que nós precisamos sanar com estudos sequenciais. Bem, acabamos de focalizar alguns modelos de atuação da mente na estrutura celular, particularmente envolvendo as funções, os papéis dos microtúbulos do citoplasma, com destaque para o pioneirismo de André Luiz. Nós vamos ver em seguida uma proposta que eu ofereço aos prezados amigos, como leitura pessoal que eu estou fazendo, sobre as diferentes estruturas neurais que eu julgo envolvidas no processo de interação mente-cérebro, tendo em vista informações que eu colhi a respeito na literatura espírita. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, primeira parte, segundo capítulo, ele diz assim, o corpo espiritual é uma estrutura eletromagnética, ele está se referindo ao perispírito, santuário vivo em que a consciência prossegue em manifestação constante. Então, ele está reforçando uma ideia que nós já temos pela própria literatura da codificação espírita, de que o espírito transmite as suas informações para o corpo físico e vice-versa, através do perispírito ou o corpo espiritual. Depois, André Luiz ainda, em outro livro, Entre a Terra e o Céu, capítulo 20, aliás, é o mentor Clarencio que dá a informação, ele diz assim, o centro coronário representa o mais significativo dos centros de força, em razão do seu alto potencial de radiações. Nele se assenta a ligação com a mente, fulgurante, sede da consciência, recebe em primeiro lugar os estímulos do espírito, comandando os demais centros. Então, em virtude dessas informações de André Luiz, e esta aqui, última, ela pode ser encontrada também no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2, ao falar dos centros de força. Então, em virtude dessas informações que eu coloquei na literatura espírita, então, eu vou iniciar esse modelo que eu estou propondo da interação mente-corpo físico, partindo do espírito, então, ele manda a sua informação para o perispírito, ou o corpo espiritual. O mais fulgurante dos centros de força do perispírito, conforme informações de André Luiz que eu acabei de referir, é o centro coronário. O centro coronário manda a sua informação para o centro cerebral. O centro cerebral, também chamado de centro frontal, ele está relacionado em relação à nossa fronte, à nossa testa, e ele tem a ver com processos cognitivos, processos intelectivos, portanto, ele tem ampla atuação no córtex cerebral. O córtex cerebral, por sua vez, através das vias motoras, ele manda informações para as células do corpo físico. O centro cerebral, ele também manda informações para a glândula hipófise, e a glândula hipófise, nós sabemos, ela é a glândula mestra, ela faz a regência do papel das outras glândulas, Então, essas outras glândulas, recebendo a influência da hipófise, através dos seus hormônios específicos, acabam atuando nas células do corpo físico. Então, revendo, espírito, perispírito, centro coronário, centro cerebral. O centro cerebral atua no córtex cerebral, que vai atuar através de vias motoras nas células do corpo físico. O centro cerebral atua também na hipófise, e a hipófise, como glândula mestra, ela influencia todas as outras glândulas, que através dos seus hormônios específicos, acabam influenciando as células do corpo físico. Bem, disso que eu acabei de relatar, dessa primeira parte da circuitaria, que envolve várias estruturas neurais e outras estruturas do corpo físico nessa interação mente-corpo. Então, eu quero citar André Luiz, aliás, é Calderaro, que no Mundo Maior, capítulo 4, ele refere uma informação que eu já citei em outros destaques. Há neurônios que recebem as sensações exteriores e os que recebem as impressões da consciência. Então, certamente, esses neurônios do córtex cerebral, que recebem informações do centro coronário através do centro cerebral, talvez sejam esses que Calderaro está dizendo que recolhem impressões da consciência. São específicos para recolher impressões da consciência. Bem, então nós vamos agora partir para um outro bloco dentro desse mecanismo de interação mente-corpo físico, falando agora da informação do espírito através do perispírito e centro coronário para outra estrutura. E que estrutura é essa? Nada mais, nada menos do que a glândula pineal. Porque nós já vimos, particularmente nos destaques um, que a glândula pineal é uma das estruturas do chamado cérebro inicial, conforme nomeação de Calderaro, em relação àquele bloco de estruturas subcorticais, então ela faz parte também dessas estruturas de ligação da mente com o cérebro. Então o espírito através do perispírito, do centro coronário, vai integrar-se ou vai mandar informações para a glândula pineal. A glândula pineal através dos seus neurotransmissores e particularmente através do seu hormônio que é a melatonina, vai atuar nas células do corpo físico. Bem, em relação a essa informação do cérebro inicial e sua ligação para a mente, com destaque para a glândula pineal, André Luiz em Missionários da Luz, cuja primeira edição é de 1945, capítulo 2, ele refere o seguinte, a glândula pineal é a glândula da vida mental, é uma poderosa usina ligada à mente através de princípios eletromagnéticos. Nós sabemos que das obras de André Luiz muitas fazem referência à glândula pineal, tanto que essas obras elas serviram de base para uma publicação muito importante que aconteceu por integrantes da AME Brasil comparando dados da literatura espírita através de André Luiz sobre a glândula pineal com dados da literatura acadêmica. Mas então, só para lembrar que existem muitas informações sobre a glândula pineal como receptora, como poderosa usina que recebe diretamente informações do centro coronário do perispírito atuando depois através dos seus neurotransmissores, do seu hormônio melatonina nas diferentes células do próprio corpo físico. Bem, depois de falar então na emissão de informações do centro coronário para o centro cerebral que por sua vez manda informações para o córtex cerebral e para a hipófise e também depois de falar da influência do centro coronário diretamente sobre a glândula pineal, nós vamos ver a interferência, a influência do centro coronário sobre outras estruturas do cérebro que são muito importantes. Nós vamos tratar agora da influência do centro coronário na transmissão de informações diretamente para o tálamo, a região do diencefalo, aquela região bem profundamente situada em cada um dos hemisférios cerebrais. Nós referimos o tálamo e também algumas outras estruturas da região como é o caso da fossa rombóide porque nós já vimos nos destaques 1 que a mente se liga no primeiro bloco do cérebro que contempla o tálamo, a fossa rombóide, o tronco encefálico, a glândula pineal. Vamos falar agora especificamente do tálamo. Bem, o tálamo através das suas projeções de um feixe de fibra chamada de radiação talâmica, ele manda todas as informações que ele recebeu para o córtex cerebral e o córtex cerebral então nas diferentes regiões específicas e também depois em outras regiões que são inespecíficas que recebe informações através do tronco encefálico, particularmente do SARA, sistema ativador reticular ascendente que nós já vimos nos destaques 1. então o córtex cerebral através de vias motoras também manda as suas respostas a essas informações para as diferentes células do corpo físico. Bem, esse tálamo ele é referido por André Luiz em Evolução em Dois Mundos no capítulo 13 ao falar da ligação do cérebro inicial com a mente. ele diz assim o centro coronário possui no tálamo ou seja na região do diencéfalo vasto sistema de governança do espírito. Então ele está reforçando mais uma vez a ligação direta que existe da transmissão de informações da mente para a região talâmica ou também chamada de diencéfalo. Essa informação de André Luiz que é muito antiga de 1958 ela encontra confirmação encontra respaldo numa publicação de Weider Penfield no capítulo 5 Penfield é da década de 50 60 70 a literatura que eu estou citando é uma publicação da Edusp editora da USP de 1983 chama-se o mistério da mente e ele diz assim o indispensável substrato da consciência localiza-se fora do córtex cerebral provavelmente no tronco cerebral alto ou região do diencéfalo ou como nós sabemos região dos tálamos porta de entrada e saída da mente Penfield faz essa observação que eu também já referi anteriormente porque ele trabalhou muito com soldados da segunda guerra mundial que tiveram lesões crânio encefálicas em soldados em que ele via grandes lesões no córtex cerebral esses indivíduos mantinham níveis bem aceitáveis de consciência então ele dizia bem a consciência que existe está aí ela não pode estar ligada a um córtex que não existe mais tem necessariamente que está ligada a estruturas subcorticais então por isso que ele diz que é muito provável que o indispensável substrato da consciência se localize na região que ele chama de tronco cerebral alto que contempla o diencéfalo o tálamo e ele complementa porta de entrada e saída da mente bem nós vimos até agora segunda proposta que eu estou fazendo de como o espírito através do perispírito e particularmente através do centro coronário transmite informações para o centro cerebral para hipófise para o córtex cerebral para a pineal para o tálamo e todas essas informações acabam chegando nas células do corpo físico essas células ao receber essas informações elas promovem um feedback principalmente para o tálamo através das diferentes vias chamadas sensoriais que são ou de natureza difusa como é o caso da dor temperatura tato pressão propriocepção como também das chamadas vias específicas a visão audição o equilíbrio então essas informações todas caminhando pelas vias sensoriais elas chegam até o tálamo o tálamo faz o que? ele manda essas informações para o córtex cerebral forma-se então um fluxo contínuo entre as estruturas do perispírito do centro coronário do centro cerebral e as estruturas neurais tipo pineal tálamo hipófise e outras glândulas células do corpo físico voltando essas informações todas para níveis mais altos portanto esse fluxo de informações entre o espírito entre o perispírito a mente e o corpo físico ela tem mão dupla ela vem do perispírito para o corpo físico do corpo físico para o perispírito não é? então com muita razão a doutora Kandice Pert que eu já citei em outras em outros destaques nos seus livros moléculas da emoção e interação mente corpo espírito ela propõe a utilização de um único termo que é corpo mente uma só palavra para designar essa unidade que funciona entre mente e corpo não é? uma só unidade porque esse fluxo constante de informações como eu acabei de referir tem mão dupla então voltando aquela primeira fala de André Luiz mostrando o seu pioneirismo no livro Evolução em Dois Mundos cuja primeira edição é de 1958 ele começa e eu vou terminar a minha exposição de hoje com essa fala de André Luiz que ao mesmo tempo ela abre a questão e ao mesmo tempo ela faz uma conclusão dizendo assim a inteligência atua no citoplasma celular o homem pode através dos bióforos ou unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma celular e nós vimos que particularmente através dos microtúbulos pode projetar sobre as células e consequentemente sobre o corpo os seus estados da mente então toda essa literatura que nós citamos não só de André Luiz mas também dos cientistas que trazem proposição de modelos nós podemos ficar com a noção de que realmente esse fluxo contínuo de mente corpo físico ele tem mão dupla então é muito válida a proposta da doutora Kent Cipetti de um único termo para explicar essa unidade corpo-mente bem para terminar eu queria dizer que como sempre não só o livro que nós escrevemos doutor Desso e André Júnior doutor Sérgio Lopes e eu mas também esses destaques que eu estou fazendo todo esse nosso trabalho ele tem o objetivo de trazer à tona para o conhecimento do público essa obra magnífica de André Luiz através da maestria do seu mentor Caldeiraro no livro No Mundo Maior que nós estudamos nós trouxemos por base para escrever o nosso livro O Cérebro Triunho no Serviço do Espírito que foi dedicado como esse nosso trabalho atual a nossa eterna líder e grande querida amiga doutora Marlene Nobre O Cérebro Triunho 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 O Cérebro Triunho